Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sega Saturn Mania BR, eu sou o Rodrigo Goniatti. Galera, esse mês de junho é especial, até porque o Sonic está completando 30 anos de lançamento nesse mês de junho, no ano de 2021. E aqui no canal, nesse mês de junho, só Sonic para vocês. E nós vamos abrir esse vídeo, especial Sonic 30 anos, para falar da criação do Ouriço Azul, que se tornou o mascote da Sega. Portanto, após a vinheta, vamos dar início ao nosso especial Sonic 30 anos, nesse mês de junho, aqui no Sega Saturn Mania BR. Eu já peço para vocês, se inscrevam aqui no canal, que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o Sega Saturn, sobre a Sega, e nesse mês de junho, tudo sobre o Sonic. Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo, e vêm me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Ok, galera! Sonic 30 anos, lançado em 23 de junho de 1991, desembarcou para o Mega Drive, chegou para o Master System, e imediatamente conquistou uma legião de fãs, e imediatamente se tornou o mascote da Sega. Esse personagem aqui, deixa eu abrir aqui a camisa rapidinho, ó. Essa camisa eu tinha comprado uma loja aqui no Rio de Janeiro, na minha cidade, Niterói. Cara, nada melhor do que começar esse vídeo especial do Sonic, que é o meu personagem preferido, eu já falei para a galera toda, para os meus amigos, que o Sonic é o meu personagem preferido do mundo dos games. Eu cresci, claro, jogando Alex Kidd no Master System 2, que eu ganhei de presente da minha avó por parte de mãe, que Deus a tenha, mas o Sonic foi o personagem que me fez, tipo, embarcar de vez nos jogos de aventura, com a sua velocidade, com o seu carisma, com o seu jeito de destruir os inimigos. Eu tive os desenhos animados do Sonic também, que eu assistia demais. E o Sonic nos desenhos animados, eu gostava muito do estilo dele, que ele sacaneava os robôs. Cara, era muito bacana, muito bacana, gente. Inclusive, meu pai comprava fitas em VHS, gente, VHS dos desenhos do Sonic. Foram duas fitas de VHS, se não me engano, dos desenhos do Sonic. Eu assistia sem parar, cara. Eu gostava pra caramba. E aqui, nós vamos falar agora da criação do Sonic. Como é que surgiu o Sonic? Por que a SEGA resolveu criar um novo mascote, já que ela tinha ali o Alex Kidd? Bom, o Alex Kidd foi um grande jogo do Master System em Miracle World. Teve outro jogo como Lost Stars, Alex Kidd, Shinobi. Cara, foram grandes jogos do Master System. Isso não é o que duvidar. Só que aí, a SEGA sentiu que o Alex Kidd não iria conseguir competir com o Super Mario. Porque o Super Mario virou uma febre, principalmente no Nintendinho. O Super Mario Bros. primeiro, quando chegou no Nintendinho, a galera ficou... Ah, meu Deus! E realmente é um jogo incrível. Agora, o Super Mario Bros. 3? Nossa Senhora! Um jogo maravilhoso. Inclusive, pra mim, é o melhor Super Mario Bros. já feito até hoje. Muita gente acha que é o Mario 64, o Super Mario Bros. do Super Nintendo. Vai do gosto de cada um, mas são jogos sensacionais do Super Mario. Então, veio a era 16-bits. A SEGA já tinha lançado o Mega Drive em 1988 no Japão. Dois anos seguintes, a Nintendo lança seu Super Nintendo em 1990. A SEGA estava à frente do mercado de games. Porque, tipo, nos Estados Unidos, conquistou o país. O Mega Drive nos Estados Unidos, por lá chamado SEGA Genesis, foi uma coisa sensacional. E foi o melhor momento de toda a história da SEGA, sem nenhuma dúvida. Se no Japão o Mega Drive não foi bem, nos Estados Unidos foi muito bem. Só que precisava de um incremento a mais. Precisava de um novo mascote. Um mascote que fosse diferenciado. Um mascote que fosse diferente de tudo aquilo que tinha visto no mundo dos games. Então, eles pensaram no Sonic. Mas, até que ponto o Sonic se tornou um pouco espinho? Quais foram os esboços da galera da SEGA em chegar e dizer que o Sonic será um ouriço azul? Tinha outros esboços ali nos planos da SEGA para o novo mascote. Um cachorro e, pasmem, um homem bigodudo. Que se tornaria o Dr. Robotnik ou Eggman. Vocês podem imaginar o Sonic na pele do Robotnik? Tipo, vamos criar um personagem, um mascote novo. E vai ser na forma do humano. Dr. Robotnik, não, claro que não seria esse nome, o Dr. Robotnik. O Sonic, mas dá para imaginar. Como é que seria? Bom, um cachorro, beleza. Todo mundo gosta de cachorro. Cachorro é o melhor amigo do homem. Seria um mascote perfeito, não seria? Não tanto assim. Eles queriam algo diferenciado. Algo que fosse bem diferente na questão dos animais, dos bichos. Mas a equipe por trás da criação do Sonic não estava assim tão segura. Qual desses personagens utilizar? Então, um cara chamado Yasuhara teve uma ideia. A ideia foi a seguinte. O que eu achei, diga-se de passagem, muito boa. Eu planejei uma viagem para Nova York enquanto esta discussão estava acontecendo internamente. Levei esboços até o Central Park para saber a opinião das pessoas sobre cada personagem. O resultado foi que o Ouriço era o mais popular, o segundo foi o Eggman e, por último, o cachorro. Rapaz, ele foi fazer a pesquisa no Central Park e, simplesmente, pô, peraí. O Ouriço? O Ouriço aqui? Gente, como é que pode um Ouriço? Lá no Central Park? Nova York? Estados Unidos? E aí, pensaram. É agora. Tem que ser o Ouriço. Porque se a galera lá do Central Park falou, claro que não só no Central Park. Ele fez a pesquisa no Central Park. Mas, na imaginação dele, pensou o seguinte. Outras pessoas desse país, muitas pessoas desse lugar, desse país, devem gostar e muito de um Ouriço. E foi aí que o Ouriço acabou sendo o escolhido para ser o mascote oficial da SEGA. A aparência, eles pensavam o seguinte. Tem que ser algo fácil, simples, para a criançada. Para que as crianças pudessem desenhá-lo também. Para que seja muito divertido. Mas, os primeiros conceitos do Sonic eram até simples demais. Inclusive, eram semelhantes ao Mickey Mouse. Olha só como é que são as coisas. Eles pegaram a figura do Mickey Mouse para fazer tipo um esboço. Mas, é claro que se pegasse o Mickey Mouse e fizesse uma cópia perfeita, ia dar problema com a Disney. A gente sabe que essa coisa de plagiar a personagem sempre dá um problema. É claro que a SEGA, ela não estava pensando nisso. Longe disso. Mas, é sempre bom se espelhar em outros personagens famosos. E do tipo, peraí. Qual é a característica desse aqui? Qual é a característica desse outro? O que eles têm de diferente? O que a gente pode fazer de diferente? Isso é válido. A SEGA, então, procurou características para poder rivalizar com o Super Mario da Nintendo. Características que pudesse fazer com que esse ouriço conquistasse o público. A cor azul foi escolhida por quê? Porque a logo da SEGA é da cor azul. Então, nada mais justo de colocar o ouriço da cor azul. Foi bem interessante essa ideia. Também pensaram nas características, na personalidade. Palavras utilizadas como descolado. Se destacou demais. E realmente o Sonic tem essa característica de ser descolado. E é muito bacana, né? O Sonic foi pensado para ser dessa forma. Com velocidade, correr demais, velocidade para lá e para cá. Ser o personagem mais rápido da história dos games. E pensaram também nas expressões faciais do Sonic. Como é que seria a expressão facial dele? Remete a um bad boy, né? O Oshima revelou outro detalhe da criação. Que, na verdade, o personagem tinha sido inspirado num piloto da Segunda Guerra Mundial. Nem essa eu sabia. Foi inspirado num piloto da Segunda Guerra Mundial. Que história doida é essa? É porque a ideia de toda essa história, né? Era tornar o jogo mais próximo do público ocidental. A história baseada no piloto da Segunda Guerra foi o seguinte. Um corajoso piloto da Segunda Guerra Mundial era ousado em seus voos. Sempre pilotando em altas velocidades. Por conta disso, seus cabelos sempre ficavam espetados. Assim, recebendo o apelido de Ouriço. A típica pintura em seu avião, em sua jaqueta, era nosso querido Sonic. O piloto se casa com uma escritora, ao final da Segunda Guerra, uma escritora de livros infantis. E uma de suas obras é Sonic the Hedgehog, inspirada em seu marido. Ou seja, a escritora de livros infantis criou a obra Sonic the Hedgehog, que foi inspirada no seu amado. O que reforça esse background é o emblema do primeiro jogo com as asas ao lado. Vocês podem ver aí na imagem, realmente. As fases também lembram um pouco com vários loops, lembrando as manobras feitas por um avião. Quando chegavam no obstáculo, fazia aquele loop com o Sonic. Era uma coisa, assim, sensacional, né? Os designers também revelaram que o processo de criação dos personagens era todo feito em esboços no papel antes de irem para a animação no computador. E a Suhara disse o seguinte Uma grande animação de dança tinha sido esboçada, mas acabou não indo para a versão final do jogo. Mas tá tudo bem, né? Não precisa da animação de dança que tá de boa, né? E toda essa história, meus amigos, da criação do Sonic, ela foi revelada durante um evento chamado GDC 2018, em que Hirokazu Yasuhara e Naoto Oshima, que trabalha na concepção do personagem, contaram as histórias sobre o símbolo da SEGA. Então, eles precisavam falar da história de criação do Sonic the Hedgehog. E ao final desse painel, a dupla deixou um recado para os desenvolvedores de como conseguiram superar a Nintendo, o que na época parecia ser um feito impossível. A seguinte frase foi o seguinte Sempre haverá maneiras de competir com o que você acha que são adversários imbatíveis. E foi assim que Sonic the Hedgehog foi criado. Muito sucesso no Mega Drive, muito sucesso também no Master System. É claro que as versões de Master System foram criadas ali, porque o Master ainda tava fazendo sucesso principalmente aqui no Brasil. Mesmo com o Mega Drive nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, estivesse vendendo bem, né? Tava vendendo bem, fazendo sucesso. Eles precisavam também de um Sonic do Master System. Não precisava só ficar ali no Mega Drive. Porque o Master System ainda continuava ganhando jogos. É verdade? E, gente, os jogos do Master System, eles são fenomenais. O Sonic 1, o Sonic 2, o Sonic Chaos. Tem o Sonic Blast, que eu sei que muita gente não gosta. Eu também não morro de amores pelo jogo, mas é um jogo interessante, legal, que você controla também com o Knuckles. E aí, o Sonic do Mega Drive, apresentando aquele gráfico maravilhoso do Mega Drive, apresentando um personagem que a gente, até aquele momento, nunca tinha visto. Em termos de característica, velocidade, personagem rápido pra caramba, em que ele poderia correr rápido, 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 a ponto de derrotar os inimigos ali que estavam à sua frente. E tendo ali o Dr. Robotnik, que aliás, o esboço do Robotnik era pensado para ser ali uma opção para ser o Sonic. Então, esse esboço foi utilizado para a criação do vilão Dr. Robotnik, ou Dr. Eggman. E a ideia foi muito bem concebida. E, gente, o Sonic do Mega Drive, deu muito certo. Um personagem totalmente diferente. Os fãs abraçaram o personagem. E foi também o auge do Mega Drive poder... ser um sucesso nos Estados Unidos. É aquilo. Você precisa ter um personagem carismático para fazer o console voar. Foi o que aconteceu com o Mega Drive. Mesmo que o Mega Drive tivesse sido lançado nos Estados Unidos em 14 de agosto de 1989, estava fazendo um sucesso. Estava indo muito bem. Mas aí precisava de um empurrãozinho. Aliás, um empurrãozão. Com o Sonic, com outro mascote. Não sei, sinceramente, se o Alex Kidd poderia ser esse mascote a empurrar o Mega Drive. Eu acho muito improvável. Muito improvável que conseguisse. O que acontece? O Master System não foi bem no Japão, não foi bem nos Estados Unidos. Foi engolido com o Nintendinho. E aí ele desembarca na Europa, faz sucesso. Desembarca na Austrália, faz sucesso. Desembarca no Brasil, faz sucesso. Caramba, gente. A SEGA pensou, gente. Se o Master System, que tinha ali o Alex Kidd como mascote, não deu certo nos Estados Unidos e no Japão, o que tem que fazer agora? Começar do zero, entre aspas. Criar um novo mascote para avalancar o Mega Drive. E por isso que o Alex Kidd foi deixado de lado e colocado o Sonic. Mas eu acho que, mesmo o Alex Kidd ter ganho um jogo para o Mega Drive, que é muito bom, diga-se de passagem, mas o Alex Kidd em Miracle World é, para mim, o melhor Alex Kidd, que é do Master System, acho eu que a SEGA cometeu o erro com o Alex Kidd em deixá-lo totalmente de lado. Para mim, o Alex Kidd poderia ter feito uma participação especial num jogo do Sonic. Ah, mas o personagem não era tão popular nos Estados Unidos e no Japão, principalmente nos Estados Unidos, para alavancar o Mega Drive. Não estão falando de ser aquele cara sozinho a mexer com o Mega Drive. O Sonic já estava ali, mas fazer com que o público gostasse do Alex Kidd, tentasse entender, poxa, olha só, esse aqui era o meu mascote, sabe? E o que iria acontecer, cara, se o Alex Kidd e o Sonic se juntassem? Cara, eu acho que seria muito bacana. A SEGA poderia ter feito isso. De você pegar um dos jogos do Sonic e bota o Alex Kidd para fazer participação. É claro que não seria uma tarefa tão fácil assim, na questão de popularidade. A popularidade do Alex Kidd nos Estados Unidos era quase zero, para não dizer zero. Mastecista no Brasil, popularidade do Alex Kidd era enorme, até chegar o Sonic, né? Então por isso que eles precisavam criar um novo mascote. Mas acho eu que a SEGA também não deveria ter jogado o Alex Kidd para escanteio, tão para escanteio assim. Poderia ter utilizado em um jogo do Sonic, ou aparecer em outros jogos de personagens da SEGA, de aventura, no caso, feitos pela própria SEGA. Não estou falando que o Alex Kidd tem que aparecer em Streets of Rejo Golden Axies, pelo amor de Deus. Eu estou falando aparecer em jogos de aventura criados pela SEGA, no estilo do Sonic. Poxa, eu acho que seria interessante. Você bota um novo design para o Alex Kidd, a ponto dele ser o cara para ajudar o Sonic, ou qualquer outro personagem, nas missões. Seria uma boa dupla, né? Acho que seria muito legal. Hoje a gente tem o Sonic e o Mario juntos, no Super Smash Bros., nos Jogos de Olimpíada, Jogos de Tênis, que é legal, é divertido. Eu gosto pra caramba, achei muito legal. Mas imagine na época, gente, se a SEGA aproveitasse a ascensão gigantesca do Sonic e tentasse colocar o Alex Kidd ali, pelo menos como personagem secundário. Poderia calhar muito bem, não é verdade? É claro que o Alex Kidd e o Sonic são de mundos diferentes. Mas sabemos que essa coisa de personagens infantis, de mundos diferentes, a galera dá um jeito de botar no mesmo mundo, no mesmo universo. Ah, acontece uma linha temporal em que o mundo do Alex Kidd com o mundo do Sonic se une. A gente pode fazer em coisas, desenho do Sonic, eles fizeram um lance aí no anime do Sonic, que acontece alguma coisa na Terra, o Sonic vai para a Terra. Cada coisa que eles fazem, exatamente para tentar unir o Sonic com o Manos. Eu acho que poderia ter sido uma boa, mas o Sonic foi um acerto monstruoso. Meu personagem preferido, Sonic the Hedgehog para sempre, 30 anos de lançamento. E eu quero saber a opinião de vocês. O Sonic é o melhor personagem do mundo dos games? Comentem aqui embaixo nos comentários. E lembrem-se, se inscrevam aqui no canal que vocês vão ficar sabendo de tudo sobre o SEGA Saturno, sobre a SEGA, sobre o Sonic. Aproveitem para dar o like maneiro nesse vídeo. E venham me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, os links estão aqui na descrição desse vídeo. Valeu gente, forte abraço para todos vocês, vou ficando por aqui, até a próxima. Vida longa ao Sonic, tchau!